A reunião da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, que terminou agora há pouco, foi palco de pronunciamentos contundentes de parlamentares sobre a operação da polícia em Varginha, que terminou na morte de 26 suspeitos de participar de uma quadrilha do novo cangaço em Minas. Uma das falas mais impactantes, elogiando a ação policial, foi do deputado Gustavo Santana, do PL. Muito me preocupa, porque eu já vi publicação de colega deputado aqui desta casa, querendo que os direitos humanos aqui da Comissão de Direito Humano investigasse aquela ação. Isso é um absurdo, um absurdo. A ação daqueles policiais foi a ação certa, a ação que salvou vida. Agora, enfrentar bandido não é chegar com a flor dentro do braço e falar aqui cheguei. Não, essa é a minha posição, todos sabem que bandido bom para mim é bandido é morto. Agora eu quero ver o direito humano e ir lá na viúva do policial que foi morto em algumas operações e mostrar sua cara. Cadê os direitos humanos que vai na família da pessoa que foi assassinada por bandidos? Bruno Engler, do PRTB, também usou palavras fortes para destacar o resultado da operação. Eu prefiro que morra um milhão de marginais a uma gota de sangue inocente derramado. E eu tenho certeza absoluta que graças ao brilhante trabalho, muita gente inocente deixou de chorar. Se for para chorar a mãe de alguém, que chore a mãe do bandido. Essa casa não é, em sua totalidade, uma casa que vai ficar passando a mão na cabeça de bandido marginal que vem aqui para aterrorizar o nosso Estado. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, Sargento Rodrigues, do PTB, afirmou que já existe o apoio de 40 deputados para aprovar uma moção de aplauso aos policiais. Sargento Rodrigues defendeu a promoção dos militares que atuaram contra os suspeitos. Esse tipo de criminoso merece qualquer defesa de qualquer parlamentar. E eu digo mais, porque eu vou trazer aqui os dispositivos, no caso da Polícia Militar, para que eles sejam promovidos por ato de bravura. E de todos os policiais rodoviários federais participaram. Repórter Eustaquio Ramos